Quando você vai decorar sua casa, você tem tanta preocupação, são tantos detalhes, que às vezes você se perde. Então dá um pulinho aqui no Decora Ambiente, porque aqui você encontra tapetes, capetes, pisos, você encontra linha de persianas Luxaflex, que aliás, estão lindas as persianas também, né? Estão maravilhosas. E pra você, que quer colocar um piso bem resistente, principalmente um piso bonito, saiba que agora no Brasil existe um piso laminado, fabricado aqui mesmo pela Duratex, que é o Duraflora, que é um piso de alta resistência, quanto tempo de garantia? Dez anos. Dez anos de garantia, residencial você tem oito cores, pra comércio tem quatro cores, ele dá um acabamento super bonito e principalmente ele não risca. Qual o precinho? R$41,00 no metro quadrado de salário. A partir de R$41,00? A partir. De R$41,00, com todos os acessórios? Todos os acessórios. E aqui em Decora Ambiente, você também encontra aqueles tapetes super bonitos, são esses tapetes belgas, olha que bonito pra você colocar lá da cama, colocar no lavabo, colocar no corredor, estão super bonitos esses. A quanto você está fazendo? A peça, R$70,00 por 1,10 a medida, R$22,00. Olha gente, que bonito, ele é super gostoso, ele tem um toque de seda, né, esse material. E tem muito mais aqui, Decora Ambiente. Olha o que eles têm de tapetes pra vocês. E a gente vai passar agora pra vocês, olha que linda, essa é a manta, né, pra sofá. São as mantas vigianas pra sofá. Que tá usando bastante, e aqui você encontra essas mantas trabalhadas, encontra mantas lisas, os tapetes lindos, e continua a promoção devido a pedidos, que é o tapete de pele, não é isso? Nova Roma, primeira linha, saindo de R$117,00 por R$89,00 por metro quadrado. E você, pra decorar a sua casa, você vai fazer, dá um pulinho aqui, eles têm tapetes de diversos tamanhos, diversas medidas, e eles se opinam e dão uma ótima orientação. De segunda a sábado, das 10h às 10h da noite, domingo, das 11h até às 7h. No LAC, sempre piso, térreo, loja 232, o telefone é aqui? 298-7606. É Decora Ambiente, a sua casa fica super charmosa. Beleza.